Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para o segundo episódio da segunda temporada do desafio dos 5 mil coins Se você quer desafiar o Crocodilo e tentar ganhar do Crocodilo e tentar levar 5 mil pra casa é muito fácil pessoal 5 mil coins, você vai me desafiar se você ganhar de mim te dou 5 mil coins Se eu ganhar de você, você não precisa me dar nada, é só o prazer de você estar aqui jogando com a gente Fique atento no Facebook que eu vou estar anunciando lá quando eu vou estar gravando os vídeos É só você deixar a sua game tag que eu vou chamar você para o grande desafio E aqui nesse primeiro desafio eu vou encarar o Henrique que tinha um time todo bronze com apenas o Rooney ali de cartinha ouro E um time muito rápido, um time bom dele de bronze, mas não deu muita sorte contra mim pessoal Percebam aí que numa jogada rápida a bola sobra pro Neymar ali, sobra não, uma jogada, uma enfiada rápida ali E o Neymar bate seco no canto do goleiro, uma jogada bem trabalhada pessoal Aí não deu para o time bronze do Henrique, que estava marcando muito bem Mas depois que tomou esse primeiro gol, parece que descambou Percebam que jogada rápida ali, uma tabela entre Neymar e Pato E aí depois uma vacilada que ele dá agora aí, ele chega a tomar a bola com o zagueiro Mas aí eu muito esperto, sabia que ele ia sair por cima, fui lá roubei a bola com o Pato e meti outro golaço aqui O Pato já sai dando sua pirueta ali, fazendo 2x0 sobre o Henrique O Henrique que me acompanha faz muito tempo, está na minha lista de amigos aí E ele deu a vacilada e eu fiz 2x0 Aí percebam que numa outra arrancada aí, o Robinho Muita gente não gosta do Robinho, mas o Robinho é muito bom aqui no Ultimate Team Aí percebam que o Robinho solta um passe à lá bailarina ali, sensacional Fazendo 3x0, olha que lance do Pato, o Pato ganhou na dividida ali E o goleiro veio babando, o Robinho meteu na saída dele E percebam essa jogada do Robinho, olha que jogada espetacular Bateu, nossa que pancada, que golaço meu Percebam que ele veio rabiscando ali, deu uma ignorada no primeiro zagueiro Olha que ignorada, o zagueiro foi seco, ele deu um gancho ali, puxou e bateu cruzado de direita Um golaço E aí no escanteio espetacular, o Marcelo bate muito bem O Pato sobe mais ainda, e ele subiu e desviou de cabeça fazendo mais um gol Aqui para o Crocodile, numa arrancada final aos 90 no bug O Pato solta o petardo no ângulo e faz mais um dele Era o sexto gol aí, o Henrique tomando 6 gols com esse time bronze Ele me pediu uma revanche, falou que vai montar um time mais forte E na próxima eu desafio ele de novo, pra ver se ele consegue ganhar de mim Obrigado aí Henrique, tomou 6x0, mas foi corajoso de enfrentar o Crocodile com esse time bronze Um time razoavelmente fraco, se você for comparar os overais Overais, é overals Bom pessoal, vamos para o segundo jogo Ele, quem vai desafiar o Crocodile agora é ele, Luke Sky pessoal Eu tinha pego o irmão dele e ganho, enfiado uma goleada histórica O irmão dele falou assim, eu quero ver se você ganha do meu irmão E tá aí o desafio, o time dele chama La Bestia Negra Ele torce para o Cruzeiro, perceba ali que ele tem o símbolo do Cruzeiro O time dele lá tá escrito La Bestia Negra O time dele é muito forte, um time alemão ali Tem o Neuer, o Podolski na frente, um time muito bom Ozil, muito bom o time do Luke Sky E aí o jogo tava com um lag danado Eu consegui escapar ali com o Wellington, sempre o Wellington na velocidade Aí o Wellington vai lá e bate na saída do Neuer Tirando do goleiro o Wellington, que é muito bom pessoal Muito rápido Não sei se ele não é o jogador mais rápido no ataque aqui do FIFA Olha que beleza, ele dá uma arrancada, os zagueiros vão ficando pra trás E ele bate na saída do Neuer, fazendo 1x0 E aí numa trombada ali, a bola sobrou pro Podolski O Podolski não perdoa, bateu forte no canto O meu goleiro Peter Cech pulou e não conseguiu chegar na bola E aí num lançamento lindo para o Neymar O Neymar dá uma rabiscada aqui no lateral Cruza e de novo ele, o Wellington De cabeça no canto do goleiro Neuer Percebam que a jogada foi bem tramada ali O Neymar cruza no primeiro pau E o Wellington sobe fácil, sobe sozinho ali no primeiro pau E faz o segundo gol do Crocodilo E aí o time dele estava todo avançado E mais uma vez O Ramires vem trazendo por dentro Toca para o Alexandre Pato Que só desvia do Neuer E faz mais um Era o terceiro gol do Crocodilo Era 3x1 Aos 68 minutos O Crocodilo abriu uma grande vantagem contra o Luke Sky Que era um bom jogador pessoal Jogava muito bem, marcava muito bem também Mas ficou desesperado Porque seu time estava perdendo E teve que avançar um pouco o time E aí deu o contra-ataque para mim E aí foi mortal E percebam numa grande jogada Que ele fez pela lateral direita aqui Cruzou O Ozil antecipou toda a minha zaga O Ozil que não é muito bom de cabeça Metendo um gol de cabeça E percebam nesse lance Uma genialidade do Alexandre Pato Deu uma encobrida ali no goleiro A bola sobrou Bateu na trave Voltou o Pato de novo Veio, tocou para o lado E o Wellington de novo Aos 90 minutos Fazendo 4x2 E praticamente definindo a partida Aos 90 minutos 4x2 Crocodilo Percebam que o Pato podia ter chutado Tocou para o Wellington O Wellington bateu por baixo do Neuer O Neuer não teve chance E o jogo acaba 4x2 Uma partida Espetacular Contra o Luke Sky Eu ia conseguindo Mais uma vitória Aqui no desafio Dos 5 mil coins Se você acha Que pode vencer O Crocodilo Pessoal Vai lá Deixa o seu nome Lá no No post No Facebook Se você está vendo Esse vídeo aqui E gostou Dê seu like Se você é novo Aqui no canal Tem um botão aqui embaixo Escreva-se Você vai receber Os próximos vídeos Da Crocodilo Games E se você está vendo Esse vídeo no Facebook Não custa nada Dar um clique No compartilhar Para ajudar aqui Na divulgação Vai ser espetacular Se você fizer isso Pessoal Também não deixe de ver É só clicar Nesse link Que está na tela E você vai ver O episódio 1 Do desafio Dos 5 mil coins Um abraço Para vocês Pessoal Fiquem atentos Que o próximo desafiante Pode ser você Um abraço Para vocês Até o próximo vídeo E fui